Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma investigação que a gente vai fazer com o material escolar da Cacau, tá? Por quê? Porque a gente tá desconfiado que ela tem alguns admiradores secretos na escola e não só reagir ao material dela procurando alguma coisa, alguma prova, mas também a gente veio buscar ela na escola pra saber se na hora da saída não tem alguma coisa também. Mas eu acredito que dentro do material a gente vai conseguir encontrar alguma coisa que... Suspeita, né? Porque a gente tá percebendo que ela tá muito apegada, querendo esconder algumas coisas e a gente tá preocupado. Ela chega da escola, fica com a mala grudada, não sai de perto da mala. Leva a mala pro quarto, né? Leva a mala pro quarto. Ela nunca levou, sempre ficou na sala. Então vem com a gente, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Ah, e mais uma coisa, pra ela a gente vai tá fazendo um vlog. Exatamente. É um segredo, ela não sabe. Vai ser um vlog, tipo, buscando ela na escola, acompanhando como vai ser o dia dela, vai ser isso. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar pra ela que a gente vai reagir ao material escolar dela. Sim, sim. E pra ver se a gente encontra alguma coisa. Boa, gente. Vamos ver a reação dela. Boa, então vem com a gente. Um abraço. Gente, Cacau tá vindo ali, ó. Tá com a cara muito boa não, hein? Ixi, tá com uma cara de desânimo. Oi, Cacau. Nossa, mãe, pelo amor de Deus, ficou todo mundo embora porque aqui sozinha. Ai, filha, que atrasou mesmo, desculpa. Por que você tá filmando? Ah, porque a gente vai fazer um vlog hoje, um dia com você. Tá bom, então. E aí, como foi a aula hoje? Tudo bem, mas por que vocês atrasaram? Ah, a gente teve que fazer um monte de coisa. Foi tudo parado, o trânsito, tudo, mas... Mas vocês nem me avisaram que vocês iam gravar vlog? É, mas a gente... Foi tudo de última hora, foi no improviso mesmo, entendeu? Pra mostrar a tua rotina, buscar no Cacau. Reagindo ao material escolar. Isso. Como assim? Mas vocês já olharam minha mochila, não tem mais o que olhar. Não, mas a gente vai fazer o vídeo, eles gostam desse vídeo. Não precisa, mãe. Já tá tudo certinho. Não, mas vamos reagir a esse material escolar. Vamos ir pra casa agora e aí a gente já faz esse vídeo. Só pra ver, tá chegando perto de julho agora, a gente quer saber como é que tá o teu material, como é que tá as tuas canetas, a organização. Não, tá tudo ótimo. Fica tranquilo. Tá, mas mesmo assim a gente vai mostrar pro pessoal aí de casa, porque a gente já começou o vlog e agora não dá mais pra parar. Então vambora, vambora pra casa. Bom, gente, chegamos em casa, né, Cacau? Sim. Fala, meus amores. Gente, mil desculpas por não ter dado oi pra vocês, porque eu fui pega de surpresa, né, pelos meus pais, que eles estão tramando alguma coisa. Não, não estão tramando nada. A gente só tá fazendo um vlog, acompanhando o dia da Cacau. Então a gente vai reagir o que tem nesse material escolar dela. Verdade. Tá bom, você vai e depois eu vou me trocar, tá bom? Tá bom, mas... Mas onde você vai com a mala? Eu vou levar com a mala. Não precisa levar a mala, eu ainda preciso pegar algumas coisinhas. Não, não precisa não, deixa aqui comigo. Tchau, gente, tchau. Deixa aqui comigo, então a gente troca logo. E volta pra cá pra gente gravar esse vídeo. A gente tá te esperando. Isso, não demora, hein? Gente, falei pra vocês, tem alguma coisa estranha. Ela subiu com a mala pro quarto dela. Eu vou aproveitar que ela tá se trocando, eu vou tentar pegar pra tentar adiantar alguma coisa. Antes que ela esconda, né? Pode ser que ela levou a mala pra esconder alguma coisa. Alguma coisa de errado tem, eu vou descobrir, hein? Eu vou lá. E tudo que eu puder eu vou filmar pra vocês. Então vambora, vambora. Gente, subi de fininho, a Cacau acabou de entrar no banheiro e olha o que ela esqueceu em cima da cama. A mochila dela. Eu vou pegar, ela vai ficar brava comigo, mas eu não quero nem saber, hein? Já vai vendo o que tem lá dentro. E aí, conseguiu? Consegui. Eu quase caí da escada, mas deu tudo certo. Meu Deus, vai fazer coisa errada mesmo? Muita, estamos cumprida. Ó, já arrumei tudo aqui pra gente gravar. Tô com o coração saindo na boca aqui, ó. Então vamos, 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 vamos. Que isso, gente? Isso tem barulhão. Que isso? Ai, se você não demorou muito, a gente já foi... A gente falou, ó, vamos colocar, vamos preparar tudo já pro vídeo, pra ficar demorado. Não, não, esquece. Só tem que ficar demorado. Olha a roda, tá preocupada? Vamos começar. Então vamos. Gente, agora a gente vai dar uma olhada no material da Cacau. É. Até a GG aqui. Reagindo ao material escolar da Cacau, hein? Uhul. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos abrir aqui. Ó, a mochila tá até que arrumadinha ainda, ó. A rodinha ainda tá inteira, ó. É, só tá ralado aqui, né? Mas... Faz parte, né? Faz parte. Do jeito que ela vai com essa mochila. Vamos lá. Então vamos lá, o estojo. Ó. Ó. O estojo já tá bonito, né, mãe? Lindo. Ó, tá bonitinho, arrumadinho. Ó, parabéns. Nossa, que lindo. Conto pra Cacau, hein? Ó. Pera, pera, pera um pouquinho, Cacau. Pera aí. Pera, pera. Que que é isso aqui? Ó, ó, gente. Ó. Ó, ó. Pera aí, pera aí. Pera aí. Olha aqui. Que que é isso? Que que é isso? Caio, lê aí pra gente. Pera aí. Você é a mais linda de todos. De todas? De todas. De todas. Somos apaixonados por você. Ó. Meu Deus, Cacau. Para, Cacau. Não, pera aí. Pera, pera um pouquinho. Quem que é que tá mandando mensagem pra você? Não é ninguém mais pra frente. Não, não. Fica nervosa. Para, não tem por que ficar nervosa. Mas você sabe quem é que tá mandando? Não. Porque a mais linda de todos somos, no plural. São quantos? Não sei, não sei. Eu não sei. Quantos meninos tem na tua sala? Fala pro pessoal de casa. Quantos meninos tem na tua sala de aula? Uns 14. 14 meninos? Tudo isso? E quem que você, assim, acha que poderia ser essa pessoa que escreveu? Ou essas pessoas, né? Eu não sei. Eu sei um. Quem? Quem? O Noah. Que Noah? Ah, o Noah que a gente viu na festa junina. O Noah que a gente viu na festa junina. E aquele outro menino que ficou jogando bola com ela na festa junina. Como é que ele chama? Rafa? O Rafa. É Rafa, não é? É o Rafa? Só pode ser o Rafa. Não é? Não é? Não é? Tinha qual mais? Esses dias ela tava fazendo... Enrico! Enrico! Tinha também esse lá. Porque a gente foi na festa junina só pra poder conhecer quem são essas pessoas. É, só fui investigar lá, né? Na verdade eu não queria nem participar da festa junina. Bom, eu vou mostrar o resto da mochila porque agora eu tô com a pulga atrás da orelha. É, então vamos embora. Pera aí, vamos ver. Gente, agora aqui tem o caderno da Cacau, ó. Não sei se vocês sabem, mas a Cacau tem caderno também, ó. Olha por dentro. Ó. Vamos ver por dentro. Ó, tem os adesivos. Ó como ela é estudiosa, ó. Ó, não tem nada. Tá tudo em branco. Tá tudo em branco. Deixa eu te falar, hein? Tem o Transformers aqui, ó. Isso aí é um compasso, Pai. É, mas parece que é Transformers. Olha como ela é estudiosa, que eles já têm. Ó a letrinha dela, ó. Ah, que linda a letra dela. É de espanhol, ó. Ó. Tem um caderno aqui de slime, é slime isso daqui? Que slime? É shiny. Shiny. É tudo parecido com o Wine. Ah, que letra mais linda. Ó. Caprichosa. Deixa eu ver. Ó. Ó. Isso aí é. A apostila. A apostila dela, ó. 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 Deixa eu ver se tem atividades aí feitas. Atividade tem, só não tá feita, mas... Já tô brincando. Não, ó. Tá tudo feita, ó. Ó aqui pra Cacau, parabéns. Volta 10, hein? Volta 10 aqui agora. Ela tem um trabalho de artes aqui, ó. O que que é isso? Trabalho de artes? Peraí, peraí. Não. Não, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O que que são esses corações? O que que é esse? Trabalho de artes? Não. O que que é isso? Corações? Caio, não tá muito estranho o dia dos namorados chegando agora, dia 12 de junho? Não, mas já não tem tarde pra namorar, você sabe, né? Cacau, Cacau. O que que é isso aqui, ó? Não, era pra ter um vídeo de reagindo ao material escolar e a gente tá quase morrendo por aí, ó. Olha o que tem aqui, ó. Quem é essa? A Hermione. A Hermione e Harry Potter. Um menino e uma menina? Coração? Perto do dia dos namorados? Cacau, você pode me explicar o que é isso? Não. Hã? Nossa. O que que é isso? Quem te deu isso? Ah, esses bonequinhos são os Oxis novos, né? Olha que legal, ó. Muito legal. O presente eu gostei, só queria saber de quem é. Quem é esse admirador secreto aí? Ou esses admiradores secretos, né? Porque é mais de um, pelo visto, né? Não, gente. Gente, eu tô passada. É muito sério, hein, Natal? Eu tô passada. O que mais tem aí nessa mochila? Agora tem vento, ó. Mostra aí pra eles. Vento. Bom, depois do que a gente encontrou aqui, eu já tô passada nesse momento. Não, gente, chega. Não, 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 peraí, peraí. É essa sacolinha de coração recortado. Não, Cacau, você vai ter que explicar isso aí direitinho, viu? Não, não. Não, é sério. Não, é sério. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa mochila que eu tô até passada. Ó, tem algumas... Tem uma pijeira. Vixe, tem um durexinho de glitter. Umas atividades de matemática. É, tá meio um lixo, um lixão aqui, né? Tá. Nessa parte da mochila. Outra adesiva. Colírio? Não, não é colírio. Isso aqui é um sono fisiológico que eu coloquei pra ela no nariz. Ah. Colírio. Sim. Tem uma bala velha aqui, ó. Nossa, credo. Já tô até juntando... Ah, joga fora essa bala velha aqui. Não quer achar bala velha aqui. Meu Deus! Eu não quero bala velha aqui, não. Uma borracha. Vem que tá no estojo, tá tudo jogado. Bom, gente... É, essa parte eu dou uma nota 5, viu? É, resumindo, eu não esperava por isso, mas eu tava desconfiado porque onde a Cacau vai, ela leva essa mochila. E agora tá explicado, né? E você já sabia disso, né, dona Cacau? Por isso que ela tava com essa mochila pra cima e pra baixo. Gente, eu vou embora também. Não, não vai embora também. Não, não. Pode terminar o vídeo aqui. Vai terminar o vídeo e a gente vai. E ó, não vai parar por aqui, viu, gente? Eu vou descobrir e a gente vai trazer pra vocês quem é esse admirador ou esses admiradores secretos. Se é você que tá assistindo aí esse vídeo e a gente vai. Cobrir, viu? Estreta, hein, ó. Fique esterta. Vou dar uma pista pra vocês. É mais de um. Meu Deus, a gente vai ter que ir lá na escola. Não! A gente vai ter que ter uma reunião. Não, mãe, não. A gente vai ter uma reunião. Não me faz fazer vergonha, não, mãe. Eu vou ter que marcar uma reunião com a dona Fonseca e urgente. Urgente. Dona Fonseca que me aguarde. E com o seu Cabral. É. A gente vai ter que marcar uma reunião com eles. Só não fala com a Luana. A Luana é mais nova de todas. Ah, mas ó, gente. Então é isso. O vídeo é esse. Depois dessa eu preciso tomar um ar, respirar. Tchau, Luana. Tchau, Luana. Porque, olha, eu tô passada. Mas a gente vai voltar com mais vídeos sobre isso ainda, viu? Ó ela ali, ó. Aproveitando. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem muito, muito like. Se inscrevam no canal. E ative o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo. E comenta muito. E compartilha com todo mundo, velho. E tá calmo. Agora a gente vai sentar e vai ter uma conversa muito séria, viu? Muito séria. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei muito, não. É, imagino, né? A gente vai ter uma conversa muito séria agora. Sim, muito séria. Então um beijo bem grande no coração de todos vocês. Tchau. Tchau.